Esta semana os grupos de movimentos pastorais serão suspensos devido a novena. Quem não ainda adquiriu o libreto da novena, favor banhar na colina. Valor 4 reais. Responsados pelas capelas, adquiri os libretos para levar para as capelas. Estão sendo preparados os carneios do dízimo. Vão ser entregues na semana que vem, na secretaria e aqui na igreja. Para as missas do dia 24, às 20h e 25h, agendar na secretaria. E celebração às 18h, no final do ano, no dia 31. 20h, 25h também, na noite. 25h, 18h, na secretaria. E dia 31, a missa será às 8h da noite. 1º de janeiro, às 9h e 18h. Agendar também na secretaria. E nós vamos fazer uma grande oração no dia 1º de janeiro. Primeiro a sexta do mês. Nós vamos começar com a oração só dentro da igreja, e depois a missa. Só isso. Gostaria aqui de fazê-los agradecimentos. Primeiramente a Deus, que por amor estamos finalizando mais uma etapa em nossas vidas. Gostaria de agradecer também ao Padre Celso, que estava conosco quando nós começamos. Quero agradecer muito ao nosso Padre Jorge Getúlio, que bateu na mesa e disse Vamos fazer a primeira Eucaristia dessas crianças este ano, que a vida continua com a pandemia. E aqui estamos, neste ano de pandemia, ano difícil, que não podemos estar juntamente com as nossas crianças em sala para catarizar, conversar e rezar-os. Assim, nossos encontros, sendo pelo WhatsApp, com muitas dificuldades, distanciamento. Estamos aqui. Agradeço também as famílias, que com a certeza estão oferecendo o melhor na vida das nossas crianças. Nos corações das nossas crianças. Que com a certeza da presença de Jesus. E que a religião faz parte da educação. Não poderia esquecer de agradecer a nossa coordenadora, Tia Arinda, o meu apoio, Tia Rosana e as demais catequistas. E aos catequizandos, meu muito obrigado. Com a certeza que eu aprendi muito com vocês. Que daqui em diante, continue a caminhar, a perseverar, no coral, coroinhas e no principal, as missas. Que Jesus aqui está no coração de cada um de nós. E a nossa comunidade, meu muito obrigado pela presença, pelas orações. Um bom domingo e que Deus abençoe. Agora, eu vou fazer a foto com os dois catequistas, a nossa oração. E a nossa irmã, vem aqui de à frente, faz a foto comigo. Vou matar o meu azar. Depois vem as demais catequistas. E a nossa irmã, vem aqui de à frente, faz a foto comigo. Agora, eu vou continuar. Faz a foto comigo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.